Olá pra você internauta, seja bem-vindo mais uma vez ao seu canal Nova Visão TV, mais uma vez acompanhando os treinamentos do Iporá Esporte Clube. O Iporá que entrou em campo no dia de ontem, segunda-feira, e venceu a equipe do Jaraguá e agora briga também pela classificação às quartas de finais do Goianão 2021. Nós estamos aqui com o nome da partida, Roger Goiano, que foi eleito o nome da partida não só pela imprensa, mas também para os seus companheiros. Roger, o que dizer do jogo de ontem? Qual avaliação pode ser feita da guerra, da batalha do jogo de ontem? Olha, desde o vestiário, desde dias anteriores a gente já tinha conversado, sabia da batalha que ia ser aqui, sabia da dificuldade que era esse jogo, mas também a gente sabia da responsabilidade que é. Estamos representando a nossa cidade, 35 mil habitantes, o peso que é jogar com a camisa do Iporá, então, cara, jogadores não dormiram bem, eu não dormi bem, muito ansioso, muito nervoso, a gente já tinha até comentado, parece que a gente estava voltando na época que a gente estava estreando como profissional. Então, a gente não podia fazer diferente. Toda a equipe se doou ao máximo, se entregou, isso é reflexo de trabalho, de muita luta, de muita fé, muita oração, e a gente deu o nosso melhor e Deus nos honrou com a vitória. Tá certo. Agora, a mesma porta que abre para a classificação é a mesma que pode ser a queda do Iporá para a segunda divisão. Como trabalhar o psicológico para o jogo contra o Goiás na quinta-feira, que é o último jogo, o jogo decisivo, que pode ser que o Iporá se classifique para as quartas de finais ou também, dependendo de combinações de jogos, o Iporá pode cair para a segunda divisão. Como trabalhar o psicológico? Olha, a gente tem conversado bastante. A gente está com os pés no chão, a gente sabe que é um jogo difícil, sabe que a gente está jogando fora de casa. O principal intuito da equipe é manter o Iporá onde a gente pegou. E se vier uma vitória, se vier uma classificação, vai ser consequência, mas o principal objetivo nosso é chegar lá, sabendo da dificuldade que é enfrentar uma equipe de tradição, uma equipe de camisa, que é o Goiás, sabedores da pressão que é, de tudo que é, que envolve essa partida, do risco que corre a equipe, mas a gente vai fazer o nosso trabalho sempre com humildade e quem sabe, se Deus permitir, se vier uma classificação de presente, a gente vai estar com o braço aberto esperando. A gente fala também com o Renato, que participou do jogo na tarde de ontem aqui no Estádio Ferreirão. A equipe do Iporá saiu vitoriosa em cima do Jaraguá. O que dizer da partida de ontem, Renato? Você, que foi o autor de um dos gols aí do Iporá Esporte Clube, na tarde de ontem, que avaliação pode ser feita? Foi um jogo difícil, né? A gente sabia que era uma decisão para nós. Se qualquer outro resultado que não fosse a vitória nos deixar numa situação ainda pior, é muito difícil. Mas graças a Deus conseguimos vencer e agora trabalhar nesses dois dias que a gente tem aí para ir em Goiânia e conseguir um grande resultado dar contra o Goiás. Você tem um chute, um bom chute de fora da área e ontem você, dentro da grande área, recebendo o toque do Maicon Aquino, conseguiu converter, fazer o gol aí. O primeiro gol com a camisa do Iporá Esporte Clube. Fala um pouco desse gol aí também e o que pode ser esperado de você para a próxima partida, a última partida contra o Goiás. Verdade, né? Graças a Deus consegui fazer o gol, nos deu a vitória, mas foi trabalho de todo mundo. O Maicon foi muito inteligente, o Cezinha também deu um grande cruzamento e o professor Everton vem cobrando para mim chegar na área, chegar dentro da área e graças a Deus eu consegui chegar, a bola sobrou ali, o Maicon ajeitou bem a bola, eu consegui fazer o gol e a gente saiu vitorioso. Nova Visão TV acompanhando o Iporá Esporte Clube no Goianão 2021, a TV que você vê através da NET. Nova Visão TV Nova Visão TV